Olá pessoal, eu tô bem com vocês no vídeo de hoje. Tô aqui com meus primos. Olá, meu irmão. Que nome, eu tenho um canal no YouTube. Tô aqui com a minha voz. Qual o nome do seu canal no YouTube? Passa pra galera. Tá ali que te acosta. Passa aí. Tá ali que te acosta. Segue lá, segue e segue tudo. Eu gostei, pontuar diretamente da Tata Batu. É, a vaca tá faltando aqui, ó. Fala, galera, beleza? Meus primos hoje pra ver aqui, na atividade da serra, né, pai? Os bezerrinhos tão tudo aqui. E a vovó tá aqui também. E é isso. Deixa o like se inscreva no canal e compartilha pra todos os amigos. Aí, galera. Tamanho da vaca. Tamanho. As outras lá atrás. E é isso. Nem tem. Aí, galera. Ajeitado, bezerrinho. Ajeitadinho. Ó. Bonito. Muito bonito. E ela também. Ali, ó. Tá gravando, mim? Tô. Renané. Ó, parabéns, hein. Tá tratando bem pra caramba nas águas. Tá gigante de gordura. Deixa eu mostrar pra pessoal, mim. Mostrei. Opa. Caiu o celular na minha mão aqui. Olha o tamanho das máquinas, galera. Tamanho das máquinas aí. Vai vendo. Tá bravo. Tá perto dos filhos dela. Lá, pessoal, meu lá. Minha mãe tá no fundo. Aí, pessoal. Olha o gadão leiteiro aqui, ó. Olha o tamanho das máquinas. Tenho muito orgulho por isso. Obrigado, senhor. Nada seria sem você. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Vem, menino. Vem, venho, poderosa. Vem, venho, poderosa. Vem. O que você faz? Tá boiada lá, pessoal. Vem, poderosa. Vem, 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 vem. Aí, o pessoal não chegou. Nem vim ver a cachoeirinha. Não é uma cascata grande, mas... Agora limpinha. Aí, pessoal, como é que as galinhas tão bonitas já... Lembra quando eu trouxer as pra cá? Ó os bezerrinhos também. Vocês lembram? Se acompanham no canal, vocês vão ver que o bezerrinho tava tudo aquela parte manchada ali. Tá vendo, ó? Essa aqui, aquela ali. Tava tudo rapada, era... Não sei se era sarno, não sei o que esses animalzinhos tinham. Mas aí você vê, ó, como é que tá mudando já a coloração da pele dele. Tá vendo, ó? Ficando meio brilhante. Ó. Tá vendo? Ó, já coloquei um pouquinho aqui pra isso também. De milho pra dar mais, bastante energia pra ele, ó. Só um pouquinho a coisa de milho com sal mineral, entendeu? Ele só fica lambiscando, só. E... Vai ser mais fácil quando for desmamar. Aí você já tá acostumado a comer, entendeu? Tá um proteinado. Ó o bezerrinho, ó. Tá vendo? Tá magrinho, que são novinho, pessoal. Só isso aqui que é mais gordinho, que é mais ligeirinho. Já passa, já. Aí, galera. Olha o que ele faz aí. Solta o bezerro. Deixa ela amamar. Aí... Depois... Depois... Depois aí... Amarra o bezerro pra... Pra soltar o leite da vaca. Pra pegar, né? Leite da vaca. E é isso. Galera... A vaca aqui... Já soltou o... Não sei se é bezerrinho. Pra... Beber o leite. Aí ele tirando. Imagina. Leite da vaca. Depois vai ser essa. E vai soltar o filhotinho aqui. Né? Né? E é isso. Tá bom? Acompanha o vídeo aí que tá top. O que é isso? O cachorrinho tá aqui também. Eric. João. Quem quer? É Nescau isso daqui. É Nescau. É Nescau. O que é isso? Aí, galera. Ó. O tamanho. O tamanho delas. É Nescau. 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 É Nescau.